Amores, eu estou começando a fazer o vídeo agora para o YouTube e assim, o meu intuito é ajudar as amadas aí a aprender também a cuidar das suas orquídeas eu não tenho muito orquídeas não, mas eu estou começando agora mas hoje eu comprei duas mudas de orquídea e aí eu queria mostrar para vocês como que está a situação apesar que eu já tirei ela do vaso eu vou mostrar para vocês como que estava o vaso, tá bom? vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo aqui para replantar ela está vendo só o vaso, como que estava? estava cheia de coisa de coco tudo úmido as raízes delas as raízes delas, olha só como que estava, estava toda apodrecendo ela está com um brotinho aqui, olha só que o brotinho estava sendo esmagado entre dois galhos que estavam ali tanto que eu resolvi repartir ela no meio, está vendo só? eu estou repartindo, eu estou fazendo duas mudas dela para deszufocar aquele broto ali que estava espremido ele estava sufocado no meio de dois bulbos desse aqui, está vendo? aí eu vou plantar, eu vou plantar ela aqui olha só, eu já preparei aqui o vaso eu coloquei brita, isopor e carvão eu não achei a casca de pinos com carvão para comprar aí por isso eu estou colocando só isso, olha aqui para vocês verem olha, está vendo? está só isso aqui que eu estou colocando nela por enquanto aí depois, olha como que está a folha dela cheia de produtos que eles colocam produtos químicos para matar fungos, essas coisas e eu não gosto, eu jogo leite com água ou leite magnésio ou chazinho de canela então eu estou repartindo aqui as duas e depois eu volto para mostrar para vocês, tá? como que ficou, tá bom? vocês lembram daquele que eu falei que eu ia repartir porque estava muito grande e estava imprensando o broto? olha, não sei se vai dar para vocês verem eu resolvi plantar ele no tronquinho e olha só a surpresa que eu achei aqui, está vendo? um cakezinho ele vai vir um cakezinho aqui eu vou colocar um pouco de palha de coco e vou enrolar com TNT vou deixar ele nesse tronco aqui para eu ver qual que vai ficar melhor se é esse que eu plantei no vaso que está com algodão que eu reparti, você viu que eu reparti em duas mudas porque ele estava mole, já estava separando e esse brotinho aqui, ó ele está todo esmagado, está vendo? ele estava entre duas hastes, assim, ó duas hastes, as hastes estavam espremendo ele e aí, está vendo essa pelezinha? ela já está mantendo umidade não é necessário tirar mas esse meu aqui eu vou ter que tirar está vendo que está mudando de cor, ó está vendo que está meio espretejado aqui quer dizer que ela está mantendo umidade e depois eu vou ter que tirar eu não vou dizer para vocês ir lá futucar as orquídeas de vocês e tirar e tirando tudo, não só quando vocês perceberem que está igual o meu mudando de cor e está retendo umidade essa pontinha aqui eu ainda vou cortar e passar canela ainda essa pontinha aqui eu vou cortar e passar canela mas vocês viram só a surpresa? olha só que bonitinho o cakezinho está vindo aqui, ó daquela muda que eu reparti então, esse aqui é um tronco de caju a orquídea, ela gosta muito de frutas cítricas laranja, lima, limão, caju tá? mas um conselho que eu dou para vocês não vai colocar a orquídea de vocês no tronco de manga, não o tronco de manga tem dois defeitos ele dá cupim ele é danado para dar cupim no tronco de manga e outra ele podrece muito rápido ele não é uma madeira igual essa olha aqui essa madeira aqui, ó ó a madeira dura, está vendo? ele lá, ele dá a impressão que é duro mas ele apodrece muito rápido para a umidade, você tem que molhar a sua orquídea o tronco de manga, ele apodrece muito rápido então, eu vou acabar de arrumar essa daqui para depois eu mostrar para vocês, tá? vocês aguardem olha, voltei voltei tá vendo? o cakezinho, ele continua aqui eu só coloquei essas palhinhas aqui de coco, tá vendo? é dá na palha do coco mesmo na palha do coco você vai e tira ela é assim, ó ela é assim, ó essa palha do coco aí você dá uma boa lavada nela põe de molho e aí você coloca e eu achei que ele é um bom enraizador também porque eu estava com uma planta que eu já tinha dado ela por morta e eu coloquei apenas essa palha de coco enrolei com TNT e quando eu pensei que não ela estava o broto estava espremido no TNT querendo sair para fora ele tinha saído um broto enorme depois eu faço uma outra filmagem mostrando para vocês, tá? o tamanho do broto que saiu lá e o que que tem lá só só nem não é TNT é um pedaço de pano porque eu não tinha TNT eu coloquei um trapo um trapo velho lá, tá bom? aí eu vou esse vídeo vai ficar muito grande eu vou depois eu vou fazer dar outra eu vou fazer outro vídeo, tá? tchau para vocês, menina beijos para vocês e eu espero que você goste das minhas postagens clica aí em se inscrever compartilhe com as suas amigas eu tenho certeza que vão ajudar muita gente que ama orquídea assim como eu beijos tchau tchau